Começando mais uma análise interessante, relevante aqui no canal. E hoje eu quero trazer para vocês que o presidente russo, Vladimir Putin, assinou um decreto que cria, a partir de agora, e entra em vigor a partir de 1º de março, dois novos distritos militares que serão responsáveis pela manutenção, pela segurança, pela defesa e organização de todas as forças militares do país. Mas antes de iniciar, peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar e curtir o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Então vamos para o que interessa, para o que é relevante estudarmos neste momento que o presidente russo, Vladimir Putin, ele assinou um decreto sobre o restabelecimento de dois já conhecidos distritos militares no passado, ainda lá na época da dissolução da União Soviética e também na época da União Soviética, que são os distritos de Moscou e de Leningrado. Para entendermos melhor o que significa tudo isso, é preciso trazer o contexto do passado, toda a sua história, os seus históricos, para que possamos entender melhor esse significado o que são também distritos militares. Neste panorama, os distritos militares da Rússia servem, por exemplo, como divisões administrativas das Forças Armadas da Rússia. Por exemplo, as Forças Terrestres, as Forças Aeroespaciais, as Forças da Marinha, a Armada da Rússia e também as Forças Estratégicas de Mísseis, as responsáveis pelas questões de mísseis nucleares da Rússia. Então, cada qual, cada uma, cada um desses distritos é responsável, é como se fosse um quartel-general que tem um comando central, responsável pelas formações militares dentro dessas federações, desses oblastes. Então, existiam, atualmente, até antes desse decreto, quatro distritos militares na Rússia. O Ocidental, o Central, o Oriental, o Sul e também a Frota do Norte. No entanto, a Frota do Norte, ela estava operando como um comando estratégico conjunto e servia ali como um quinto elemento, um quinto distrito militar. Então, é importante destacarmos que, logo após a dissolução da União Soviética, em 26 de dezembro de 1991, a Rússia adquiriu essas modulações de distrito militar, a partida de solução, e que, na verdade, diferente do que conhecemos hoje, naquela época, a Rússia herdou cerca de oito distritos militares e uma única região, que era a região de Kaliningrado. Então, com o tempo, este número, naturalmente, ele foi se dividindo, é claro, e foi também se reduzindo com base nas novas reorganizações, melhores estratégias impostas nos militares e também melhor aparato das forças em geral, sejam aéreas, marítimas, terrestres e estratégicas. E também com as novas tecnologias, setores foram incorporados por conta de sistemas como censureamento remoto, radares e também sensores. Então, o distrito, por exemplo, o Distrito Militar do Sul, lá em abril de 2014, na época de invasão da Rússia na região da Crimeia, apoiando também os separatistas na região de Dombas, o Distrito Militar do Sul, ele foi ampliado para incluir alguns territórios então disputados como a Crimeia e também a região de Sevaso Topol, que fica aquela porção lá na Crimeia, logo após a anexação pela Rússia. Já em dezembro de 2014, no mesmo ano, a frota do norte, a que vamos falar mais à frente, ela foi removida desse Distrito Militar Ocidental, mais ao oeste, também com os limites da sua jurisdição expandidos para formar o que chamamos de Comando Estratégico Conjunto da Frota do Norte. Então, a Rússia, até então, ela tinha quatro distritos militares e mais o Comando Estratégico, que era externo, que era como se fosse uma pêndice, que, na verdade, também se formaria ali no final um distrito militar que era comandado pela Frota do Norte, que tinha as forças aéreas, marítimas e também terrestres, só que do Comando Estratégico da Frota do Norte. Ok? Já em junho do ano passado, em 2023, com esta guerra na Ucrânia em seu ápice, surgindo ali com a Rússia recebendo essa contra-ofensiva ucraniana muito forte, a Rússia, através do seu comandante superior das Forças Armadas, Sergei Chuigo, por determinação de Putin, autorizaram a criação de dois distritos militares, o de Moscou e também de Leningrado, que seriam reativados no decorrer do ano de 2023. No entanto, isso não aconteceu. E tem alguns motivos para isso, tanto da reorganização interna, quanto no fluxo que estava ocorrendo na região das regiões, segundo Moscou, anexadas, que eram territórios da Ucrânia, que foram agora, que estão agora pertencentes à Rússia. Então, com esta manobrabilidade, a separação e criação de novos distritos militares naquela época, eram inviáveis naquele momento. Nesse patamar de aproveitamento de avanços que a Rússia vem desempenhando dentro do flanco leste da Ucrânia, o presidente russo fez um decreto imediato e restabelecendo dois distritos militares que entrarão em vigor a partir de 1º de março. O que isso significa? Que significa que, basicamente, Putin vai rodizear os seus militares, os seus comandantes. Muitos serão mandados embora, serão exonerados, para novos, com novas estratégias, serem incorporados nesses comandos. Então, o documento, ele foi publicado no Portal Oficial de Informações Jurídicas. Diante de todo esse contexto, exemplificando a importância e os motivos desses distritos militares para a reorganização e melhor aparato das forças russas, então, como ficará a partir de agora? O distrito militar, os dois novos serão Leningrado e Moscou, ou seja, os distritos militares, propriamente dito. O de Leningrado inclui agora as repúblicas da Carelia e de Come, o Okrug, autônomo de Nenets, a cidade de São Petersburgo, bem como as regiões de Arcângels, Vologda, Kaliningrado, Leningrado, Murmansk, Novigoro e Peskov, que já conhecemos, que faziam ali algumas intervenções e também recebiam ataques da Ucrânia. Ou seja, os novos distritos militares incluíam regiões que anteriormente pertenciam ao Distrito Militar Ocidental e também à Frota do Norte. Então, o Distrito Militar de Moscou inclui necessariamente as regiões de Belgoro, Bryansk, Vladimir, entre outras, incluindo a capital Moscou. Então, você tem a criação de dois distritos militares neste momento, o de Leningrado e de Moscou. No que já existia, que era o Distrito Militar Sul, houve a incorporação, de fato, e oficial dos oblesses ucranianos como Zaporizia, Kerzon, Donetsk e Luchensk, que eram as regiões de Dombas. Então, vejam só, aqui nesse ponto, que já tinha Crimeia e Sevastopol, adentrou nesse distrito militar propriamente a Zaporizia, Kerzon, Donetsk e Luchensk, que são as regiões da Ucrânia. Então, sendo assim, o Distrito Militar Sul foi estabelecido uma divisão administrativa militar que inclui, neste momento, as áreas da Ucrânia e as repúblicas russas da região também do Cáucaso, que são as repúblicas russas. Com o surgimento dos territórios ocupados, o Distrito Sul, ele deverá agora, oficialmente, ter, oficialmente, dois corpos de exército, o primeiro e o segundo corpo de exército, que, somados, dará um quantitativo mais ou menos de 160 mil a 200 mil homens para o exército das forças terrestres da Rússia. Então, Putin, ele disse em dezembro de 2023 que a Rússia, ela seria forçada a criar distritos militares e seria obrigada a criar o Distrito Militar de Leningrado, especificamente, por conta da adesão da Finlândia à OTAN, protocolado no ano passado. Então, esse documento oficial de 26 de fevereiro de 2024 oficializa, nesse documento jurídico assinado por Putin, uma nova conformação militar da Rússia que deve ser vista somente a partir de 1º de março, mas a organização já está ocorrendo neste momento. Então, sendo assim, observando todo esse contexto, podemos concluir que a nova divisão e reorganização do exército russo estão associadas a uma revisão do equilíbrio e também de poder, que está, neste momento, ocorrendo após a adesão da Finlândia à OTAN no ano passado e agora o visto permanente de um sim do parlamento húngaro que deu voz a essa adesão da Suécia à OTAN, que falta agora pouco tempo de uma ou duas semanas para a OTAN hastear a bandeira da Suécia e assim oficializar a entrada da Suécia na OTAN. Então, essa criação é um potencial, sem dúvida alguma, desta adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN. E, neste momento, vamos conferir uma Rússia mais enxuta e organizada para possivelmente enfrentar ou não a organização militar do Atlântico Norte à OTAN. Espero que tenham gostado deste vídeo. É um vídeo de análise deste cenário que estamos observando. Atualmente, é um cenário de xadrez. Espero que tenham realmente gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo de análise aqui no canal. Tchau.